Hoje um longo período de poucas mudanças no comando do Ministério Público Estadual o promotor de justiça José Antônio Borges Pereira conquistou o primeiro lugar na lista que será encaminhada ao governador do estado para escolha do chefe do Ministério Público Estadual nos próximos dois anos. E é para falar sobre o que pode mudar na administração do Ministério Público Estadual está ao vivo aqui no Jornal do Meio Dia o novo procurador-chefe eleito do Ministério Público o promotor José Antônio Borges Pereira. Boa tarde, promotor. Boa tarde. Promotor, o que é que pode mudar aí no Ministério Público? Mas antes disso, quem vai nomear o futuro procurador do Ministério Público é o governador eleito Mauro Mendes. Já existe o compromisso dele de indicar, de nomear o mais votado? O governador, de uma forma democrática e respeitando o Ministério Público já expressou isso durante a campanha e logo após a campanha que irá respeitar e vai escolher o primeiro colocado e isso traz uma satisfação muito grande para o Ministério Público porque já é uma tradição que independente do nome, mas respeitando a democracia interna que haja essa escolha do primeiro colocado. Eu abri a entrevista falando que o Ministério Público passou por poucas mudanças ao longo desse período o senhor trouxe isso na campanha, o senhor trouxe essa mudança falou muito que vai mudar, que vai renovar o Ministério Público como vai ser feito isso, procurador? A principal renovação é no sentido de nomes porque os colegas que estiveram na procuradoria, excelentes colegas doutor Marcelo Ferra, doutor Paulo Prado por oito anos e doutor Mauro Curvo por dois e mais oito anos como secretário-geral impingiram lá um trabalho muito profícuo mas o que a gente busca hoje é renovação de nomes seja com o meu nome e seja dos colegas que eu vou convidar para participar dos vários cargos na administração do Ministério Público e alguns perfis, claro, que eu levei para os colegas para ser eleito um deles é a regionalização do GAECO que nós pretendemos que tenha GAECO em Rondonópolis que tenha GAECO em Cáceres que tenha GAECO em Barra do Garças em Sinop, quer dizer, nas regiões polos essa é uma das medidas institucionais que eu tenho como meta e prioridade dentro da minha administração Promotor, essa renovação no comando do Ministério Público Estadual pode resultar num benefício direto à população? O Ministério Público pode se aproximar um pouco mais da sociedade? Bem, nós vamos buscar um envolvimento maior dos colegas promotores e procuradores de justiça fazendo uma administração mais democrática em que sentido? Por exemplo Abrindo oportunidades para novas pessoas dentro do Ministério Público Além da administração ali da própria Procuradoria Geral de Justiça nós vamos criar os centros de apoio operacional nas várias áreas O que ocorre? Os promotores da capital ficam especialistas em determinada área saúde, meio ambiente e os promotores do interior, quanto mais distantes tiver eles são clínicos gerais Fazem de tudo Fazem de tudo e por isso que nós queremos que esses centros de apoio leve toda essa estrutura pronta para as demandas que eles tiverem lá e facilite assim o trabalho já que o número de promotores é reduzido pela demanda que nós temos no Estado continental como é o Mato Grosso Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais para a gente entender melhor sobre essa regionalização do GAECO nas cidades polos aqui de Mato Grosso Vocês identificaram que é necessário a implantação do GAECO em Sinop, em Cáceres, Bar do Gaças e Rondonópolis? Isso, perfeito Isso é uma demanda antiga Vejam só, essa é minha quinta eleição Eu ganhei a primeira, mas era uma liminar do STJ Na época, Blairo Maggio entendeu que não deveria ser escolhido Perdi outras três e ganhei agora e o governador vai me escolher como promotor de justiça Isso é uma demanda antiga do Ministério Público A justificativa que é a da atual administração que é a dificuldade de se levar essa estrutura para o interior Quando o GAECO começou, há mais de uma década ele começou com duas portas e começou pequeno Hoje nós temos uma estrutura muito bem montada aqui diga-se passagem, que temos que elogiar a atual administração principalmente o doutor Paulo Prado e Marcelo Ferro Nós vamos fazer a mesma coisa no interior Até porque o GAECO não é só Ministério Público É uma instituição criada por lei estadual onde lá nós temos polícia civil, delegados Nós temos a polícia militar, também com membros lá e essa opção eu levei para o nosso governador e ele nos apoiou para principalmente combater a sonegação fiscal combater o tráfico de drogas porque o GAECO daqui acaba atendendo só a demanda da capital nos crimes de improbidade administrativa ligadas ao desvio de dinheiro público e não conseguimos atender demandas gravíssimas que existem dentro do nosso estado e em outras questões Promotor, o senhor, ao falar sobre essa regionalização do GAECO o senhor falou sobre estrutura, falou sobre recursos Como é que vai ficar a questão do Odésimo do Ministério Público? O governador eleito Mauro Mendes tem pedido aí a contribuição dos poderes e das instituições em função das dificuldades financeiras que o estado enfrenta Isso já foi discutido com o Mauro Mendes? Eu ainda não sou procurador geral e não participei detalhadamente do orçamento mas já estive com o governador durante a campanha e sabemos da preocupação que é de todo o estado em relação à questão financeira Agora, o judiciário vai trazer uma nova demanda que é muito importante que é a digitalização de todos os processos no estado Isso vai trazer a necessidade de mais recursos e há uma decisão do Conselho Nacional de Justiça para isso ocorrer E veja bem, justiça não é só poder judiciário Justiça é um sistema de justiça onde tem advogados, tem promotores de justiça e tem o judiciário O que a gente pretende levar ao governador é que nós queremos ter a igualdade de tratamento orçamentário que tenha o judiciário e os demais poderes Se reduz, reduz para todos Se aumenta, aumenta para todos Agora, há uma necessidade gritante O Ministério Público ajuda o Executivo quando nós combatemos a sonegação fiscal, por exemplo e em vários táxis onde a gente busca esse dinheiro que foi recuperado para ser investido no próprio estado, no próprio governo Ainda voltando ao assunto do GAECO O senhor falou um pouquinho das grandes operações que são muito importantes para o estado e o que a população quer também e necessita A população procura o Ministério Público para atender para ter aí seus direitos preservados principalmente quando se trata de saúde mas também a população quer a punição dos grandes líderes das pessoas que foram alvos de operações e querem isso Isso vai ter na sua gestão O senhor conversou, articulou isso, que seja punido A gente tem aí mesmo em andamento a CPI do Paletó A gente chegou a conversar com o ex, com o atual procurador do estado, Mauro Cuvo que chegou a falar que esperava em uma relatoria da CPI do Paletó para talvez processar o atual prefeito por improbidade administrativa Mas isso a gente não espera mais porque a CPI do Paletó está parada e não tem aí, a gente não tem uma resposta de quando vai ter um andamento Então se a população pode esperar isso do Ministério Público a punição dos grandes líderes do Executivo que cometeram aí atos de improbidade administrativa? Veja bem, eu como procurador-geral, eu sou o chefe institucional da instituição mas nada impede que todos os promotores atuem de forma independente nas suas funções Claro que há prerrogativo de função em determinados cargos e há compartilhamento de provas Mas a questão de crimes dessa envergadura, claro que terá nossa prioridade Salvo engano, no caso do Paletó, já houve uma ação civil pública de improbidade Falta a questão criminal Assim que nós tivermos esses dados, essas provas você tem que fazer uma denúncia, não é só apontar os fatos você tem que anexar as provas Isso será feito o mais rápido possível naquilo que for chegar para, no caso, no NACO o procurador que eu designar para fazer essa função sem nenhuma ingerência política ou da minha parte Todos os promotores e procuradores de justiça que atuam dentro do Ministério Público eles atuam com autonomia Eles não precisam pedir para o procurador-geral autorização para tomar as medidas que são nossos deveres constitucionais E assim será feito e terão meu apoio em todas as medidas que tomarem sejam judiciais ou seja através de termos de ajustamento de conduta Lembrando que ainda não é só o procurador-geral Nós temos um conselho de procuradores e temos um colégio de procurador Então o Ministério Público é um órgão democrático e transparente Em relação tanto a este caso citado pela Nayara Como em outros casos, essa será a postura do Ministério Público Sempre, sempre Com transparência e independência E efetividade Promotor, muito obrigado pela presença Pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia E parabéns aí pela vitória Obrigado e eu agradeço a oportunidade de voltar aqui à Gazeta Obrigada e boa sorte na nossa gestão Obrigada e boa sorte na nossa gestão